O resultado do trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas estradas que cortam o Ceará, que nesse final de semana, nesse feriadão da Semana Santa, vamos trazer todos os detalhes agora com o Ricardo Lima, está aí chegando para poder trazer. Será que temos boas notícias, Ricardo? A população aí, será que teve mais consciência esse ano, esse feriadão? O que você traz de informação para a gente sobre as nossas estradas? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. Olha, Ronaldo, primeiro eu queria pontuar aqui que, infelizmente, a Semana Santa tem mais mortes, mais infrações de trânsito do que mesmo o período de carnaval. Então, as pessoas têm que se conscientizar tanto de não misturar algo e direção, como também respeitar o feriado religioso como sendo um de conexão com o divino, por todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Mas, voltando aqui para a operação, ela ocorreu durante quatro dias, e durante esses quatro dias houve uma redução no número de acidentes e mortos também, que é o que é mais importante, é o primordial para a operação, é justamente essa redução, né? E durante essa fiscalização, 3.815 veículos e 4.269 pessoas passaram por fiscalizações, e essas fiscalizações resultaram em 1.253 autos de infração, multas que foram aplicadas às pessoas. 338 casos foi por ultrapassagem proibida, Ronaldo. Olha só, coisas que provocam muitos acidentes, né? E outro fator que chama atenção é que 47 condutores ou garupeiros de motocicleta foram apanhados sem utilizar o capacete, que é fundamental para esse trabalho, né? Aliás, para evitar os acidentes aqui no estado do Ceará. Foram feitos mais de 2 mil testes de alcoolemia, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, e 10 pessoas foram autuadas por se recusar, melhor dizendo, realizar, se submeter ao teste de alcoolemia. Quem se recusa, Ronaldo, acaba já assinando a carta de culpa, né? Mas acha que pelo fato de se recusar, está livre, né? Já está tudo bem, né? Que o advogado vai conseguir reverter a situação. Mas o fato é que de início essas pessoas, elas são multadas, e o valor da multa não é baixo, é R$ 2.934,70, e além disso, a pessoa que se recusa a fazer o exame do etilômetro, ela fica suspensa do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses. Então, o ideal é que não beba e nem que se recuse a fazer esse tipo de procedimento, porque às vezes a situação, a pessoa acaba sendo levada a um hospital, e aí o médico faz uma avaliação e acaba encontrando todas essas irregularidades. Ronaldo, foram 19 acidentes registrados durante o feriado. Houve uma redução porque no ano passado foram 22 acidentes. Mesmo assim, 4 pessoas morreram durante esses acidentes nas rodovias federais aqui do nosso estado, deixando 21 pessoas feridas durante toda essa situação. A gente lembra que essa operação tem como objetivo a fiscalização para evitar os acidentes e as mortes. O número é decrescente, não somente pela fiscalização. É bem verdade que o motorista tem se conscientizado na grande maioria dos casos, mas tem uns que às vezes nem são da capital que vem para o interior, ou nem são de uma distância longa, né, de onde decidiu passar a Semana Santa. E como mora ali perto, ali próximo, acha que vai dar e acaba fazendo a utilização do álcool, pegando a direção e quando pega as estradas, as rodovias federais, é surpreendido por equipes da Polícia Rodoviária Federal que acaba fazendo essas autuações. Há quem acha que as multas que a gente falou aqui que foram aplicadas são somente com o intuito de arrecadar dinheiro, mas na verdade a polícia entende que se não mexer no bolso, na verdade não é a polícia, né, são as autoridades, a polícia só cumpre o que foi determinado pelas autoridades. E aí entende-se que enquanto não mexe no bolso, a pessoa não se conscientiza. E é por meio dessa ferramenta, das infrações, das autuações que são registradas, né, e transformadas em multas, que a polícia está conseguindo diminuir a cada ano o número de pessoas mortas nesse período de Semana Santa, que historicamente é considerado o de maior número de acidentes nas rodovias estaduais e federais aqui no estado do Ceará, o feriado da Semana Santa. Ronaldo. Pois é, e a gente vê esse aumento de multas por ultrapassagem proibida, que são aí os acidentes, que causam os acidentes, né. A pessoa vai ali fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, e ali ela não vê na outra faixa que está vindo um carro no sentido contrário. A faixa contínua foi feita ali, foi projetada, pesquisada pelos engenheiros de trânsito, para exatamente a pessoa não fazer ultrapassagem, porque corre o risco dela se chocar com outro carro. Então tudo ali é pensado, é projetado, mas tem pessoas que insistem em fazer ultrapassagem em local que não pode, que é em faixa contínua, ultrapassagem proibida, aí que acontecem os acidentes. Nós abrimos o programa de hoje, Ricardo, mostrando aqui duas pessoas que morreram, né, carbonizadas na BR-116, também por conta, com certeza ali, de ultrapassagem proibida. Então, gente, muita consciência nesses feriados, como a gente viu aí, né, teve um aumento grande de pessoas que ainda insistem em consumir bebida alcoólica e assumir o volante. E aí se negam, né, a fazer o teste do bafômetro, e ali ficam então com a sua habilitação suspensa por 12 meses no mínimo. Então a gente vê aí que tem que ter responsabilidade, principalmente com a sua vida, da sua família e de terceiros também. Ricardo, obrigado pelas informações, temos outros assuntos, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vou voltar a conversar agora com a Amanda, pra falar sobre os nossos heróis, os bombeiros que salvaram ali uma criança, os pais chegaram desesperados. Vamos mostrar agora. A gente volta já a conversar, Ricardo.